De novo, de trás, vira ele Esse som, daqui pras quatro é novo Se janera vai tremer Não ruou toda, desculpa minha louca Vou nessa história Mas quem dorme, só é quem me realiza Eu é velho, eu tô imprevisível Desculpe a volta, minha onda Fuga sai, foi, ai eu sou o meu Mas quem tá aqui só é verida e nem arris Eu é velho, eu tô imprevisível Eu tô imprevisível